Ao vivo, direto da capital sergipana, você é nosso convidado para descobrir algo especial. A partir do dia 4 de abril, esse lugar sediará a mensagem mais linda do mundo. Separe um tempo para o que é mais precioso. Quanto tempo precisa para alguém que estava perdido ser achado? Oito anos ou oito segundos? Quanto tempo você precisa para descansar? Oito horas ou oito minutos? Quanto dinheiro você precisa para ser feliz? Oito milhões ou oito reais? O que precisa ou quanto tempo precisa para você voltar a ter esperança? Não perca pela TV Novo Tempo, Sky Canal 141, Rede de Rádios Novo Tempo e pela internet no site esperança.com.br. De 4 a 11 de abril, às 9 e meia da noite, ao vivo, de Aracaju para o mundo. Pastor Ivan Saraiva, com as palavras que você precisa ouvir. Porque as últimas palavras, querido, são sempre de esperança. Oitoλέ Isso é um tempo para os dividendos. PEDRO就會 vão ter um tempo para você voltar a ter a ter? A CIDADE NO BRASIL